Bom pessoal, nós estamos chegando aqui na casa de bailarina Filmar aqui um pouco Ele chegou da roça Aqui de catar feijão Aí está separando aqui A madura das secas Esse é chiquinho Se você não é inscrito, já se inscreve aí Assista o vídeo aí até o final Daquele joinha aí O like para fortalecer o canal É muito importante para nós Nós estamos mostrando aqui as coisas da roça Ontem eu Ontem eu conversando com o tia socorro Bailarina Ela falou que uma Uma parente dela que viu não sei aonde No Pará e disse, rapaz, eu vi um vídeo e achei que era chiquinho Parecido com chiquinho Aí o tia socorro disse, rapaz, era ele mesmo O bailarina Socorro Foi, eu não sei quem era essa mulher Que era parente deles lá De vocês, né? É Aí pessoal, é Bailarina aí, tá? Ó O louro Chegou agora da roça Mas quando você era mais novo Nem chá, hein? Um saquinho de feijão era Não tem prazer até cheio ano passado, rapaz O problema foi que não pagamos o seu filho Fica ruim aí Aí chapéu de rio Rapaz, calor danado Olha aí pessoal, aí rapaz Olha a harina aqui Feijão aqui, rapaz Feijãozinho maduro Mais maduro Mais maduro eu boto pra ali Esse mais verde aqui Que é pra ter mais ruim de mulher Coisa da roça, viu? Como é que tá sendo o inverso aí? Graças a Deus O inverso tá casual, tá bom O inverso aqui Ah, manda um alô aí, chiquinho Manda um alô aí pro inscrito aí Que tá assistindo Um alô pra vocês, pessoal Aí eu tô meio ocupado Mas Sei mesmo Tô meio ocupado aqui Ainda eu tô dando graças a Deus E alô pra todos Tá gostando do vídeo Quem quiser mandar Alguma lembrança que tinha por aí Pode mandar É, pode mandar Pode mandar pro endereço dos Correios do Arneróis Depois eu vou deixar no Vou deixar na descrição aí do vídeo O endereço dos Correios do Arneróis, hein? Tem que mandar Que é no tipo de papéria Esse ano não é tão bonzão pro feijão não Mas Eu tenho Brantei feijão pra Se dá Carregasse bem Nem ia dar aí uns 10 ou 12 sacos Mas aí O carrego foi bem pouco O carrego que tá seguro é bem pouco Pra mim Mas vai, dá pro cabo comer, né? Vai Vai, dá pro cabo comer E o que vale Agradece o pouco, merece muito, né? É, e outra coisa Agradece o pouco, merece muito E eu Estes dias eu tenho apanhado muito É feijão Hoje não Hoje já vai ser pouco feijão maduro aqui Mas era essas duas bacias Não cabia feijão maduro Nós tirava 3 cozinhados de um jeito Depois, pessoal, nós vamos estar indo lá também Mostrar a roça dele lá Era pra ter dois, mas aí nós Vamos fazer uma parada ali Roçar um Um mato ali Não deu tempo Depois nós vamos lá na roça dele também Depois tem um jeito das profecias Nós temos que fazer aí Depois do ano 2000 Semana que vem eu já Tô voltando pra Curitiba Olha o louro aqui, ó Olha as facas de bailarina aqui, ó Deu voltar de Curitiba De novo eu vou trazer muito presente pra bailarina Só aquela que eu tenho Mostra a mãe das outras aí Cadê, Raimundo? A mãe das outras Ali, ó A mãe das outras A mãe das outras Manda aí Agora ele tem um bonito, é um punhazo O peixeira é mais velha, hein? Que menino Mostra a faca aí Mostra a faca 40 anos O peixeira velha Ó O peixeira velha dele Ele só abre a gaveta aqui A gaveta 40 anos aqui É A mãe das outras Trai pra cá Trai pra cá, Raimundo Deixa eu tirar A aranha da mãe das outras Aí eu trouxe um de Curitiba também Depois eu comecei mostrar o tema Feitiço de aranha Aí é top, viu? Olha o tamanho da dobra Ó, pessoal Tá enferrujado Cadê o Tiringa? Vai pra cá, Tiringa Eu usei a orelha Pode rir, meu amigo Aqui, ó Parece um punhal lampião Mas parece um punhal Mas é esse tamanho Essa daí Caraca, mano Essa daí tem Quantos anos nessa aqui? Essa daí tem 42 Ó, pessoal 42 anos que ele tem essa faca Tá enferrujada demais Aí foi um presente de aniversário Que um cabo me deu Tá meio enferrujada, pessoal Porque tá sempre guardado ali É, guardado Ninguém me vê quase Eu tenho as pedido aí Eu andei muito com ela Mas aí Até o cabo é 2 Depois que 50 centímetros de faca Depois que fiquei mais velho 50 centímetros de faca, pessoal Essa é a mãe das outras, meu Aonde tem a mãe, tem as filhas E que as filhas soltas tem 40 anos Meio em 6 anos que eu moro Quando ela nasci Mas também Rapaz, ó Não tava quis comprar Você tava desse jeito aqui Você tava quis comprar ela ainda? Quis Santo é meu sogro Eu digo, não senhor Guntou um saco e meio de goma Eu digo, não é Quando eu voltar do Curitiba Isso daí é presente de aniversário Vai ficar aí Vou trazer Trazer um pra você De fita, de arara Agora Não envega não, viu? Você pega ela assim Olha aqui Essa aqui Isso daí Amolada Com a molada Sabe essa daí O jeito que já tá Essa aqui Tem essa outra, pessoal Ó Antônio não se lembrou Pode amolar Eu tô na Bahia Nesse tempo Aí aqui É a mãe Tirando essa daqui Essa aqui é a mais velha Ó O jeito já tá Já tá molado Então não conheceu o Simar não Mas o Simar Não sei se foi com o Simar Essa faca vem aí Eu era rapaz Quando me deram ela Eu já tenho Fazer 42 anos que me casei Caraca Quando era nó Chega a brilhar Não, já não é a boa Ó O bicho que crie preta Fez os gestos aqui Rapaz Vamos lá, pessoal Tá aqui na pintura aqui Partiu É bom Ó, essa aqui ó 50 centímetros de faca Caraca Eu fui Eu fui Forró com ela Quando era fruta Aí Aí, pessoal Achei que Um bestar no meio do mundo Aí a bicha Tô na cintura aqui ó Corriu o cabuzão Eu ia Forró com ela Pra você ver Meu pessoal Que eu sempre digo Uma coisa Que o povo não coisa Quem faz o mal próximo É a conduta É Não é a arma não Não Eu tô com esse ônibus Desde pequeno que uso arma Nunca puxei faca pra ninguém Graças a Deus Não, quem faz a... Agora também O cabalorreiro não Não vai dar anel Não é? Não, aqui não precisa bater não Basta dar o pão É A faca da senha A faca da senha A cabadinha Cadê a Deus Tchau Não, quem é o que é a conduta Não, o cabalorreiro não A arma não A gente não põe ninguém Não, o cabalorreiro não aguenta Três pontadas de faca Que você tá Galapada Boa lapada, hein Pai Narino Boa lapada Precisa aí Não precisa você dar de ponta não Precisa não Os cabalcharra grata ali Eu disse aí Não precisa mesmo Pera aí Não precisa dar de ponta não, rapaz Cabalha Você dá de ponta Não precisa danadinha Que você vai furar não Basta cortar um pouquinho Que eu já era Se já era Com outra faca velha Foi que eu dei uma explicação Com o caba E ele caiu fora E foi? Foi Que história Tem negócio Rapaz Você sabe que tem gente Que é folgado Quer ser coi Eu com ela na cintura Ele pegou a olhar Foi de escaba Da faca grande Assim A gente toma idade E foi? Foi Aí eu olhei Olhei pra ele Digo Você já viu Um homem puxar a faca Ficou por ali Depois não queira não Quando o cabo O cabo puxava uma faca Que a ponta vinha saindo fumaça Eu secasse o sujeito E ia abrir Vazar no meio de um Aí ele conversou por ali Eu disse Pois Incumpridoto É a história que eu disse Pois venha Aí corri a bicha assim pra frente Eu disse Venha pra você tomar Eu digo que você toma Que pressa é na ponta E você aguenta pouco O cabo fez E foi abrir E era um conhecido meu E gente que eu gostava Mas aí tem gente Que você sabe Que é neidista É Se incomoda Com tudo É que nem eu digo Esse negócio de Pra vestir essas coisas Não ia perturbar eu A vida dele Ele leva a vida dele O que ele quiser Né É Mesmo assim é coisa Não importa que você use um facão Na sua cintura Se ele não está me perturbando O seu outro é fácil Defender Não vai Eu uso o outro Você pra roça Isso aí aqui é a faca Essas facinhas Vem a minha Aí não serve quase nada Em roça não Não Aqui na roça A gente tem que ter Aí é pra tratar A bicha que é fácil Mas na roça Na roça faz uma daquela Se for preciso tirar uma vara Pra tapar um buraco Então É Certeza Na roça tem que usar Na roça é comum É que estão querendo proibir Até a gente usar uma faca na roça Não Mas isso aí é bobagem Não vai proibir Mas não vai não Mas tem que usar Tem que ter As coisas da roça Usar a botina Ó Usar chapéu Botina Perneiro É Tem história rapaz Aqui na roça Não tem que ver isso Não Vai correr atrás E vai se matar Né Vai se matar Pega a bota Nas quebradas Aí Aí depois pessoal Vamos trazer uma história Pegando Cabra selvagem Pegando O boi Correndo atrás Caindo O talhado Não Eu peguei De setenta No ano de setenta Eu e o Dom e o meu irmão Mas comemos mais de quarenta Cabeças de criação Pegando Correndo atrás Sabia? É os outros vídeos Eu vou deixar no card Pra você assistir Na descrição do vídeo No título Depois Quando tiver o sol quente Ele tiver Pelo feijão No sol Nós filmamos Beleza? Pois é Valeu Ali o negócio A um do Rio Não tô em setenta E quatro Aí cheio Depois nós vamos fazer Do Rio também Não, nós vamos fazer Porque Essa é boa Semana que vem Eu já vou embora No domingo Semana que vem Dia dois Aí tem que Fazer Tem que fazer Pra levar Os conteúdos Essa da marca Do Rio Aí De meiazinha No domingo A tarbita Do Rio E tem que